No país que mais eu amo, seremos todos iguais, usando a promessa eterna e as vivências celestiais. No país que mais eu amo, congoças santas, bênçãos de Deus, na sua destra está Jesus Cristo, que neste mundo, o mundo venceu. Jesus desceu a esta terra, trazendo paz e amor, justiça santa e sincera, e amar gostou, fervor. No país que mais eu amo, congoças santas, bênçãos de Deus, na sua destra está Jesus Cristo, que neste mundo, o mundo venceu. Naquele país sagrado, só há justiça e paz. É sempre o seu agrado, não olharmos para trás. No país que mais eu amo, congoças santas, bênçãos de Deus, na sua destra está Jesus Cristo, que neste mundo, o mundo venceu.